Música 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 Aqui vamos ver, um boat está passando, agora o fountain estava se deslizando, ele estava bem fechado, e agora vamos ver que um pequeno boat, este pequeno boat está a ser bem propicado, depois ele vai parar de voltar a ser novamente, vamos ver um view de volta de volta, em cada vez mais o que o que a gente tem um a mais de sábado em a a a a a a a a a É isso aí. O que é isso? a torrenos bridge é então, primeiro, vamos ir para a Pedestrian Bridge para ir para a Pedestrian Bridge eu vou capturar os dois sites de todos os dois e eu vou mostrar depois, eu vou mostrar agora, eu vou ir para a Pedestrian Bridge em frente nós vimos a fountaine e agora, nós vamos para a Pedestrian Bridge eu vou mostrar um 3D view a Pedestrian Bridge que é a canal pode ir para a Pedestrian Bridge e agora já foi para a Pedestrian Bridge é um 3D view é um triunfo deavia é um viajou vamos ver como um 2D view que é um 2D view tem uma vista muito boa eo-pere será um 30,9,9,9 é um viajou todos os direitos a gente tem que mostraram a habilitação As pessoas estão vendo A gente tem toda a downtown A gente tem 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 spot, tá, آپ کو پسند آیا ہوگا, hopefully آپ, جو ہے, اس کے بارے میں ضرور comments کیجئے گا, بتائیے گا اور کوئی نئے vlogs آپ چاہتے ہیں, نئی جگہوں کے explore کروں, تو وہ بتائیے میں نے آپ کو اس Dubai Canal پر دونوں چیزیں view کرائی ہیں, ایک fountain تھا, جس کے time, جس میں جب بھی کوئی bost گزرتی ہیں تو وہ fountain رک جاتا ہے, اور Florida door کے طور پر کام کرتا ہے, جو کھل جاتا e tal vez que o maior é que o trono é um negócio que o trono é então eu também estou mostrando um pedestrian a vida nos dois então eu estou com a minha vida a gente vê que eu sou uma coisa que eu quero eu estou vendo e uma coisa que eu estou é uma coisa que eu estou por aí assim fica Obrigado.